O povo quer, DJ? Chega meus dançarinos! Eu tô ligada que a onda do momento é o pancadão Segura, meu irmão! Ah, não dá uma brincadeira, que difícil de falar Eu tô ligada que a onda do momento é o pancadão Essa é a batida que eu sinto e que não vai deixar ninguém parado, não Eu tô ligada que a onda do momento é o pancadão Essa é a batida que eu sinto e que não vai deixar ninguém parado, não Apeira! O único do poço tá maluco, meu irmão Swing da batidão, o cara ficou doidão O único do poço tá maluco, meu irmão O swing da batidão, o cara ficou doidão E foi mal o contagio, DJ Koyashi Com a pegada diferente que chegou E foi mal o contagio, DJ Koyashi Com a pegada diferente que chegou Tá dominado, tudo dominado Swing da batidão, ninguém vai ficar parado Tá dominado, no swing da batidão, ninguém vai ficar parado Tá dominado, no swing da batidão, ninguém vai ficar parado Tá dominado, no swing da batidão, ninguém vai ficar parado Eu tô ligado que a onda do momento é o pancadão Essa é a batida que eu sinto e que não vai deixar ninguém parado não Eu tô ligado que a onda do momento Essa é a batida que eu sinto e que não vai deixar ninguém parado não Vem até o múnico do poço No swing da batida o cara vem com tu e não No swing da batida o cara vem E foi mal o contagio de G-Coyote Partida diferente que chegou E foi mal o contagio de G-Coyote Partida diferente que chegou Tá dominado? No swing da batida ninguém vai ficar parado Tá dominado? No swing da batida ninguém vai ficar parado Tá dominado, no swing da batida e ninguém vai ficar parado Tá dominado, no swing da batida e ninguém vai ficar parado Sucesso da gente pra você! Tá dominado, tá dominado Porque agora é você e o seu novo namorado Tá dominado, tá dominado Porque agora é você e o seu novo namorado Quando eu tive passar por mim, fiquei maluco, louco, alucinado Pisquei o olho e você já se tocou Mas tava com o seu atual namorado Eu não tô aí, eu tô assim, não quero nem saber Se esse cara tá aí com você Eu vou te pegar, vou te levar e se que tá Sai do céu, sai, sai Tá dominado, tá dominado Porque agora é você e o seu novo namorado Tá dominado, tá dominado Gatinho agora é você e o seu novo namorado Gatinho agora é você e o seu novo namorado Quando eu tive passar por mim, fiquei maluco, louco, alucinado Pisquei o olho e você já se tocou Pisquei o olho e você já se tocou Mas tava com o seu atual namorado Quando eu tive passar por mim, fiquei maluco, louco, alucinado Pisquei o olho e você já se tocou Mas tava com o seu atual namorado Eu não tô aí, eu tô afim, não quero nem saber Se esse cara tá aí com você Eu vou te pegar, vou te levar e sendo Sai do céu, vou, vai, 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 vai... Por que agora é você e o seu novo Tá dominado, tá dominado Gatinho agora é você e o seu novo tá dominado Gatinho agora é você e o seu novo namorado Tá dominado, gatinho agora eu vou ser Tá dominado, tá dominado Porque agora eu vou ser Tá dominado, tá dominado Gatinho agora eu vou ser Tá dominado, tá dominado Porque agora eu vou ser o seu novo namorado Tá dominado, tá dominado Porque agora eu sou Seu namorado É a vida, é só